Salve, salve o publicitado do canal, que fala aí, começa o vídeo, vou começar o vídeo, aí você fala salve, salve galera do canal, bigodinho, peraí, peraí, calma aí, a câmera vai votar para você, foi, salve, salve galera, do canal, mais um vídeo, deixa o dedo no like, deixa o like, compartilha, e fala do carro aí, que carro que é esse aí, que carro que é esse aqui, Subaru, Subaru, a dona não quer aparecer, tá aqui atrás da gente aqui, ela tá em vergonha, o Mauro vai fazer aqui, ela vai vir aqui atrás da gente aqui, aí ela vai, eu vou fazer pergunta, você faz pergunta para ela, beleza? Então passa aí, passa aí, isso, pergunta que ano que é o carro dela? 2007, tem a maldade, ele tem umas rodinhas grandes, que roda que ela tá usando? Aro 17, aro 17, taludo, pergunta, tá, pergunta qual tala? 9 pulgadas, 9 pulgadas, 9 pulgadas, 9 pulgadas, 9 pulgadas, 9? 2.0, 2.0, mexido, mexido, pergunte se é mexido, pergunte se é mexido para ela, meu Deus do céu, fala aqui, cala a mão, pergunte para ela se é mexido, Ah, já ficou vermelho, aí já ficou vermelho, pergunta para ela se tem turbo, aspirado, turbo? Pergunte se ela pode abrir o capô para mostrar para nós essa maldade? Curizada, dá uma ligada nessa frente aqui, eu subaro, 2007, né? Diferente, a dona não quer aparecer, ela tem vergonha, então vai mostrar para vocês aí, ó, o carro, meu Deus do céu, tem motor aqui, se eu fosse mecânico, eu não sabia nem por onde começar, Ah, não de mexer nesse carro, sabe onde começa aí? Onde é que é a bateria? É... motor traseiro Na traseira? Sim Tá ali a bateria? Sim, ainda Se tu fosse mecânico, ela ia perder já a grana, já, sai para lá, é 2.0, é turbo? Então esse carro anda para caramba, né? E pergunta para ela se é essa cor original, ela mexeu, ela pintou, vai apertar para ele, ele vai responder para nós, e aí, Mauro? Cor original, cor original, é azul no documento, né? O que? É azul, né? Sim Curizada, olha só esse carro, cor azul, 2.0, turbo, ele é bem mexido, tem rodas Tala 9 e é de menina, só não quer aparecer que ela tem vergonha, e eu também não entendo a língua que ela fala, então fica meio complicado, mas posso abrir ali para mostrar? Vai abrir para mostrar para nós? Olha aí Manual, é manual, é manual, Curizada Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo Bancos Os bancos são originais? Pergunta para ela Olha aí Banco concha? Banco concha Mil, tem até pizza aqui, olha só Você tá maluco? Esse aqui eu nunca comi Vou comer um, vou comer um aqui só para ver, Curizada Fazer propaganda do negócio Ô Fernando, quer pizza? Pizza? Quer pizza? Quer pizza? É, quer pizza? É, quer pizza? Ah, não, 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 não tem aqui, olha só Tem aqui, olha só Fernando, nós comemos pizza ali, olha só Quer pizza, Fernando? Sabor Tudo fotógrafo Só os três são fotógrafos Sim, esse aqui é ventos É, ventos de... Pintura, as caras de custom já vi Ventos de circos, legendas Sim Já vi falar Esse daqui Esse aqui não é aquele que a gente foi hoje? Esse? Não, não, não Não, não é esse, né? E a pintura original Eu queria mostrar para vocês Que o povo aqui é bem doidão Esse aqui é de menino Olha só a roda que está usando Roda 17 Está lá 9 Pneuzinho grande E olha a marca do pneu que ela usa Olha aí Você tá maluco? Carro Esse carro é japonês, né? É japonês? Japonês Japonês É ela e ele, eles estão com vergonha Japonês? Não Fala comigo, conversa comigo Pelo amor de Deus, cara Meu tradutor Tá muito ruim, cara Meu tradutor Ele só quer ir embora, cara Como é? Já comi todo o meu português O que ele disse? Já... O português dele já foi Já foi Só pergunta para você De onde é que esse carro veio? É de japonês? É coreano? É inglês? Japonês? É japonês? Sim É um empresa SGT Carro muito lindo Muito lindo mesmo De menino Ela não quis aparecer Mas queria mostrar para vocês Que é um carro diferenciado, tá? A gente não vê muito aqui na... Tipo, aqui no Paraguai Vê bastante Mas no Brasil É um carro que a gente não vê no dia a dia Então, queria mostrar para vocês aí também a cor dele Se liga Bem top mesmo Bem top Ó Não sei se vai dar para mostrar para vocês direito Deixa eu ver se tem luz aqui Iluminação Tem Bancos conche Original Carro bem lindo Bem montadinho De menina De menina Parabéns à dona Não quis aparecer Mas está aí É um carro De menina Diferenciado E muito lindo Nessa cor A cor da... Acho que é a cor da... Saveira Saveira não A Corsa Do Juninho Celestino Aquele azul Muito top Não sei qual que é a cor Exata Mas é igual a do nosso amigo Juninho Celestino Então Obrigado A você que assistiu Desculpa Obrigado a você que assistiu esse vídeo Já deixa o dedo no like Compartilha Se inscreva no canal E obrigado Ao Mauro Meu tradutor Obrigado E nós vamos estar No final de semana Onde? No turn No Star No Star 2020 22 22 A gente estive no 2020 E agora estaremos no 2022 E esse carro vai estar lá Meu fotógrafo aqui Outro fotógrafo Organização PI O que é isso? É o grupo Onde é a pertenência É a organização PI Sim É um grupo Onde estão todos Eles estarão presentes no evento Sim Sempre estão presentes no evento Este fim de semana Estão no evento E... Muito lindo Muito lindo o carro Diga pra ela Que é muito lindo Graças Obrigado Já deixa o dedo no like Compartilha Se inscreva no canal E... Fumos